Hummm, salve rapaziada, você deve estar vendo esse vídeo porque que eu postei ali novamente Pra vocês rapaziada, não sei se vão aparecer, mas pra mim eu uso o YouTube Studio Rapaziada, eu que eu mexo com o YouTube, eu entrei no meu canal SG, né, fui vendido que tá lá Aí eu acabei me deparando que o último vídeo que eu postei saiu, mano Aí no que eu li, mano, tava falando que o meu vídeo não está correspondendo às... Eu esqueci, vou estar deixando a imagem pra você do Kiki, ó Aí rapaziada, apareceu essa imagem lá, aí o que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou acrescentar um pedacinho só no começo do vídeo Eu vou editar ele e mudar o vídeo quase inteiro E vamos ver se o YouTube não retira dessa vez, certo? Aí agora rapaziada, agora vocês vão lá, confere esse vídeo que ficou top, mano Deixa seu like E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí Pegou tudo